E aí galera, jogando a ração de coelho aqui ó, vamos fazer umas bolas Vou amolecer elas aqui na água, que eu vou colocar o farei de arroz aqui, fazer umas bolas Vamos lá para você também, calma aí, olha lá, desce retinho agora, tá vendo, cara ali, bom Não é não, não é não, tilápia, tilápia, tilápia rapaz, olha a briga do trem E aí demais, brigou bonito, uuuh levanta, uuuh rapaz, tilápia boa pai Aí tem o talento rapaz, professor, passa por ele aí Guilhermão Passa igual é bom hein, pega de longe né, é grande, uuuh divasão Repede o bicho doido, até que enfim eu peguei uma moleca E gordo hein, tá bem tratado hein Gordinho Tá gorda mesmo Ó, tá gorda com força Calma aqui Rapaz, eu tô vendo esse trem puxando a varadeira ali, ele falando e eu tô olhando Fico puxadinha, filho da puta né Fico puxando devagarzinho, parecendo... Meu cê, não é tilápia, e era ela né Pra mim não era tilápia Não, mas eu falei pra você, se insistir demais tem que ir, né Molequinha Eita Atirou o dedo Põe ela aí pra não, Guilhermão tá mais perto aí Agora tá boa Comendo aqui galera, a tilápia tá lá, ó Pô, você tá almoçando o rancho, Felipe Comendo a galinhadinha aqui, galera Que bom aí, Guilherme? Não, vou comer um pouquinho só, né Que bom aí, pai? Olha aí, que delícia Galinhadinha das braba Ó Agora veio, Guilherme Agora veio Cê, brinca Não, brinca não Nossa Vai ficar pra amanhã então, hein Cê não tem que gastar aqui A gente não tem o prato indo, hein Cê tá botando, é massa? É Não, então mostra o seu CD Mostra o CD pra galera aí, oi Caralhinho Limpa, limpa a porra sua, tá desequilibrado, tadinho Não é possível que cê não pegou, hein? Tu viu? Passando a linha, hein? Não, carregou, hein? Carregou mesmo A outra Aí Bora ver aí, negão Bonita, viu? Aí Aí Ó Cardume Toma a linha, bicho doido Falei que até o Tava no tempo Não puxa não, bambi um pouquinho Piau, rapaz Piau, cara Os piau chegou Por isso que carregou nas duas, Guilherme Na massa Na massa Na massa Mostra aí, ó Cê pulou que falta só a cara, né? Bora, mostra aí Tirar a foto aqui Nossa Carregou na linha também É, legal Piau grandes, velho Três pinta, rapaz Ó, bonito É, louco Baixa esse boné aí pra mostrar aí, ó Tirar pelo anzol pegando o piau Bonito Tirar o anzol, hein, dele aqui Ó Ó Aconteceu Agora é hora do milho, hein, Guilherme Eles chegaram Ó Top, top, top Aí, ó Pegou na massa Na de maracujá ou na outra? Na de maracujá Olha, o saraiva do céu Qual? Essa outra de lá Afundou a roda Isso Segura Segura, bichão Eita E esse aqui tem que as doiadas, tá, saraiva Sortou Rola ela aí Ó, é grande Tô doido pra ir lá filmar o danado É grande, Felipe Hã? É grande É grande? É Que isso, hein, pai Moleque, moleque doido Vixe Ó Ó Ó Ó Pega o passaguá aí Olha o moleque doido aí Nossa, nossa Não, é ali A dele, a dele, a dele Também ferrei aqui A coisa que era Olha o chão Olha o que é, Guilherme Esse cadê do lado aí O que deu pra passar a água? Olha o tamanho do piau, velho Hã? Grande? Embalando a linha sua aí, ó Nossa, a linha embarassou lá, olha Olha aí, saraiva Soltou Saiu? Saiu Nossa, tamanho do piau Ah, brincadeira Pegou na corda, ô Meu Deus Aí, ô Felipe, ó Quer não? Quer não, né? Na massa, hein? Rapaz O que será que é isso aqui, gente? Piau Aí, 30 Travando, hein? Piau Piau Ó, o bicho ainda catou a outra linha Ô, bicho doido Coisa linda O bicho Olha, Guilherme O que é isso? Não Na massa Esse piau puxou Muito Muito firme Tô pra te falar Que o anzol do meu pai Escapou Por causa da Me ajuda aqui, Guilherme Uh, olha o tamanho do piau Gente, pode tirar essa linha Me ajuda aqui Me ajuda aqui Nossa, é grande pra caramba Segura essa aqui, ó Antes que eu bambeie ela Passa por baixo, hein? Esse piau é gigante, mano Opa, essa aguazinha Opa, essa aguazinha Opa, essa aguazinha Olha o tamanho do sepa Eu falei que ia pegar um piau Concretizou, né? Rapaz, olha o tamanho desse piau, Guilherme Então, o meu era grandão Não sei se era maior ou menor Que esse, mas era grande Olha isso, gente Tamanho desse piau Olha a sepa que é Grande demais Ó Repia, bicho doido Consegui, ó Quem falei que ia pegar um piau Peguei É, coloca a massinha sim, Guilherme Ó Eu peguei na massa Deixei guardar Olha o meu, olha o meu, olha o meu Olha o meu, Guilherme Olha, tá pego Nossa Que delícia Ó o sarai, ó o sarai Ó o sarai, ó o sarai Ó o sarai, bichinho Toma ali, bicho doido Olha o dublê Olha o dublê Olha o meu pai ali do outro lado Você não vai puxar a guarda de novo não, velho Rapaz do céu É piau, Guilherme Piau três pintas, rapaz Ô, Guilherme, agora você trabalha na... Você trabalha na... Nossa, velho Olha isso, gente A vara bebe água Não, só... Trava a flexão, ô sarai Fecha um pouquinho, hein Pode fechar um pouquinho Não rebenta assim, não Tá com um anzol só, né? Vai ser bom Olha o tamanho, olha o tamanho Olha o tamanho Olha o tamanho da encrenca Você tá louco, rapaz Vamos ver se sai Pegou na outra linha Nossa, saiu O meu saiu O meu saiu Puxa rapidinho Nossa, Deus do céu O tamanho desse pé, ó Rapaz, pescaria boa demais, hein, Guilherme Mas só pensa aí, será? Verdade Olha o tamanho do anzol, rapaz O anzol pra tilapia Ô, Felipe Ô, pai Dublezão, parabéns Então, joga lá Vai, rapaz, tem um peixe Então, Felipe, joga lá, ó Dá aí Vai embora Já tá escamado esse aí Já Rapaz, eu vou te dar uma dica aqui Que deu certinho, Guilherme Coloca a massa e suspende um pouquinho do chão Aí, galera, ó Terminou a pescadinha, né? Tamo aqui agora Degustando uma carninha assada Com os companheiros aqui, ó Foi legal a pescarinha? Muito boa Pegamos bastante peixe Agora eu vou mostrar um pouco aqui, ó Agora eu tô maçando a carne aqui O Guilherme tá cortando aí, ó A churrasqueira ali Vou mostrar um pouquinho Pra você que assistiu até agora Da estrutura aqui Pra receber vocês aqui No Rancho do Goiano Ó Aqui nós temos aqui Essa varanda, né? Aqui tem uma pia Pra você lavar Pra você limpar um peixe Pra você Lavar seus 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 talheres, né? Lavar suas panelas Louças Tal Aqui essa varandinha Vamos entrar aqui E aqui, galera, ó Tem um quarto aqui, ó Um quarto com suíte, tá? Ó Banheirinho Olha que beleza Banheirinho, ó Vou acender a luz aqui Pra vocês terem uma noção Muito bem arrumado Olha só pra você ver Que legal, ó Ó Estruturinha bem bacana aí Quer trazer a família? Show demais, ó Colchão Três camas, tá? Uma cama de casal Duas de solteiro É até um ventilador ali Esse aí eu não sei Se tá funcionando, ó Mas eu gostei demais Aqui da estrutura Deixa eu apagar a luz aqui Beleza? E se você gostou, meu amigo Quer vir? Vou deixar o contato Mais uma vez aqui, ó Rancho do Goiano Beleza? Ah, detalhe Não acabou a pescaria não, né? Amanhã tem mais Tem Amanhã o pau vai quebrar Amanhã o bambu vai gemer, meu amigo Valeu? Um abraço pra vocês Tudo de bom Deus abençoe nós Um abraço Deus abençoe todos nós Amém